Na aula de hoje eu separei uma música que fez muito sucesso A música Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló E também no finalzinho eu vou ensinar mais duas músicas internacionais Que você toca com a mesma harmonia Beleza amigos do TV Cifras, sou Jonathan Francisco Estamos aqui para mais uma videoaula de Cavaco Vamos conferir o clipe Ai Se Eu Te Pego, ai, ai, Se Eu Te Pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai Se Eu Te Pego, ai, ai, Se Eu Te Pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai Se Eu Te Pego, ai, ai, Se Eu Te Pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai Se Eu Te Pego, ai, ai, Se Eu Te Pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai Se Eu Te Pego Então galera, eu vou passar o solo da música Em seguida eu passo a harmonia Ok? Bem lento para você acompanhar junto com a tablatura Eu Te Pego, ai, Se Eu Te Pego Eu Te Pego, ai, Se Eu Te Pego A harmonia dessa música é bem simples São apenas 4 acordes Si maior Fá sustenido maior Sol sustenido menor E Mi maior Vou tocar a música agora Vou tocar a música agora bem lento Vou tocar um trechinho dela apenas, né Porque fica repetindo a mesma harmonia o tempo todo Ok? Mais para a galera que está começando, né Vamos lá Então seria isso aqui, ó Nossa, nossa, assim você me mata Ai, Se Eu Te Pego Ai, ai, Se Eu Te Pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, Se Eu Te Pego Ai, ai, Se Eu Te Pego Né? Então como a galera pode observar A harmonia dela é bem simples, né? Está lá no clima, no meio do churrasco, de uma festa Uma social com os amigos Tocando Ai, Se Eu Te Pego Também você pode tocar aqui em cima da mesma harmonia Aquela música do Jason Mars I Am Yours Português está mais ou menos O inglês, então, pior ainda Mas vamos ver como ficaria, né? A diferença É só o tempo, tá? Que você segura nos acordes Ok? Vamos lá Vou emendar Ai, Se Eu Te Pego Na música do Jason Mars Delícia Delícia Assim você me mata Ai, Se Eu Te Pego Ai, ai, Se Eu Te Pego Bem no enrolêixo, né? Aquele idioma esquisito, né? Já com uma pitada de embriaguez Então, galera, percebemos que é a mesma harmonia Só mudou o tempo Vou contar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ok? Aí, já, né? Mais à frente, já no clima Você pode emendar também uma lá do Bob Marley No Roma, No Cry Essa saiu melhor a pronúncia, né? Já que, né? Mantém a mesma harmonia E ao mesmo tempo Na troca de acordes, né? Dessa música do Michel Teló Com o Bob Marley Ela tá em dó sustenida, né? Mas aqui já estamos em si maior Mim, pertinho Então, também você pode tocar ela No tom de si maior Ok? Ok? Oh, my no cry Oh, my no cry Sábado Na balada Oh, my no cry Ai, 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 ai Assim você mata o papai Olha, acabei vindo em outra música aqui também No mesmo tom Olha só que engraçado Né? Ela com o sorriso maroto é si bemol Mas ele faz a mesma harmonia Né? Então, posso tocar ela em si maior Também fica bem legal Né? Tá já no clima ali Pra não parar Ou então Dar aquele tempinho De trocar de acordes Você pode tocar ela Na tonalidade de si maior também Beleza? Também Se você quiser fazer Né? Como a versão original Tem o regzinho, né? Só você dar Uma palhetada pra baixo E duas abafadas Então, galera Essa foi a música Ai, se eu te pego Do Michel Teló Barra I am yours Barra No woman, no cry Barra Assim você mata o papai Até rimou Beleza? Então é isso, galera Espero que tenham curtido Vamos que vamos Até a próxima aula Abraço E aí, galera Curtiram a aula de hoje? Aqui do lado vai aparecer O link de mais duas aulas Como essa Pra você aprender junto com a gente Não se esqueça de se inscrever Em nosso canal Dar um like no vídeo Mais uma vez O link de mais duas aulas como essa Até a próxima aula Valeu Tchau